Fala de música, vai! Elisamel e Joel Com você eu sonhei Um lindo sonho de amor E nos seus braços fui feliz demais Sei que seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que ainda o amor Você Agora é Joama Calibrição É ela Com você eu sonhei Um lindo sonho de amor E nos seus braços E nos seus braços fui feliz demais Segui seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despeda por te fazer sofrer Despedaçado está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Querendo ter você Você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Mas pode acreditar Querendo ter você Procura Coisa linda, hein? De arrepiar